Mas enfim né rapaziada, vamos prosseguir com o vídeo? A gente ainda tem muita informação Eu quero principalmente falar aqui sobre contratações e treinador Pois o Vasco já tem, muito provavelmente, seu diretor técnico, que é o Abel Braga Mas há ainda a procura no mercado pelo comandante Quem ficará na beirada de campo E hoje mais um nome foi oferecido Dessa vez o Juan Carlos Cacedo A página torcedores.com apurou essa situação Que o Vasco analisa esse treinador de 49 anos É um espanhol que tem apenas 3 anos de experiência comandando equipes profissionais Ele é muito conhecido como auxiliar técnico Inclusive foi auxiliar técnico de um grande nome Que era o Unai Emery Ele foi auxiliar técnico do Unai Emery Em grandes clubes do futebol internacional Hoje se encontra livre no mercado Após uma passagem não tão boa por um clube do futebol espanhol E nestas últimas horas tivemos a informação Que ele foi oferecido ao Gigante da Colina De início o Vasco não se interessou muito pela contratação dele Mas ainda não o dispensou Aguarda ali Monitora a situação Dependendo O Vasco vai a fundo buscar aí uma contratação do treinador Que tem passagens como auxiliar Pelo PSG Pelo Arsenal Pelo Atlético de Bilbao Muitos clubes do futebol mundial Volto a repetir Não é tratado como uma prioridade Mas é um nome que interessa É um nome que tá ali Tá realmente Se é assim que eu posso falar De stand-by Tá no aguardo Se o Vasco não conseguir Nenhum nome Não tiver o perfil desejado Encontrado no mercado Esse nome do Juan Carlos Cacedo Pode realmente chegar ao Gigante da Colina Para a próxima temporada É um bom nome? Deixa a sua opinião nos comentários Deixa aqui embaixo Qual você acha que seria o melhor nome Para o Gigante da Colina Inclusive se tratando sobre Um nome que vem sendo muito cotado Aqui no Vasco Que é o Antônio Oliveira Tínhamos a informação que Nessas próximas horas Ou nos próximos dias O treinador irá tomar a decisão Para a próxima temporada Ele que recebeu de fato Uma procura por parte Do RB Bragantino E do Vasco da Gama Não deve renovar O seu contrato com o Cuiabá O seu destino deve ser Um dos dois clubes Ou o Vasco Ou o RB Bragantino Existe uma chance remotíssima De ele permanecer No clube Mato Grossense É um nome que interessa O Vasco sentou com o Antônio Oliveira Para realmente conversar Saber da situação Do treinador no mercado Saber da carreira Do treinador diretamente E uma conversa com ele É um nome que interessa Mas também não é prioridade hoje Dentro do Gigante da Colina É um nome que interessa É um nome que interessa